Narrando, Pirafi Cabano E começou a decisão final da Copa Roseta de Cutiano Valendo a etapa de Paraúna Está aí os trabalhos de Felipe Nunes da Silva Paulista lá de Pirapora do Bom Jesus Montando um dos cavalos mais respeitados do Brasil Cavalo passa lá da companhia JRBBR Parada grande Julgamento de Marcos Martins da Silva Julgamento de Leandro Siebra 86 pontos 25 Férias, alô Adriano Ela passeando, mas está trabalhando Está de errado Bora, alô meu amigo Vitor e Matheus também A dupla também, Fernando e Fidel Júnior Castro, do escritório Pira Promoções Alô Bruna Castro, muito obrigado Vamos com o Gabriel, Gabriel Júlio da Silva Abra a porteira, vem bora, Julinho Caprichona de Mirassol É na capital dos móveis brasileiros Aninal saudade é do Breno É do Zé Vitário, olha que show de Bom Jesus Piracicabano Aí Piracicabano, Gabriel montando a potra saudade do Zé Ricardo Mazete e do Breno Remédio Mano essa montaria ao nosso prefeito municipal, Paulinho do Lusitânia Nosso presidente do sindicato, Rogério e também o vice-everaldo Todos os secretários municipais E mandar um super abraço ao grupo Conceito Agrícola 87 pontos 50 Bora com ele A Bruna, a Dona Fátima, a Maia, o Antônio Tá tudo lá assistindo Vamos com ele, Zé Gilmeiro Santos Zé de Santo, eu toque, Zé Carvalho Confuso É a tropa do Zé Ricardo e do Breno Remédio Um grande profissional que vai trabalhar Ele vem na disputa final Abre a porteira onde decolou O embate no rodeio do cutiano Olha só, o Partiz Capim trouxe de voz do rodeio do cutiano Olha que show de festa pra pegar Vira-se, Cavalo Isso tudo, esse show tem também as mãos do Walter Escapim Fazendo a tradição de volta É o super trabalho da Renata e da Naira Gomes As nossas salva-vidas do Rodem Cavalho do cutiano As nossas madrinheiras dando um show Porque em cima do cavalo, quem deu o show foi o Zé Gilnei Montando o Confuso, animal de propriedade da JRBBR A espora tem que ser puxada Ele flexiona bem a Roseta E faz bem a parte dele É a decisão final 86 pontos Prestação pra pagar a manhã Tem tão bolosso Meu amor, faz hoje um mês Que por você fui desprezado Gostaria de qualidade Do rodeio do cutiano Que tem passado Enquanto aqui sozinho Viva o povo A sorisa, a porteira do Grupo Conceito lançou pra fora Olha lá, Pedro Hugo Olha lá, Clebão Olha só que show Põe a porteira ali O cavaleiro sacudindo Aguentou o tranco Vira-se, Cavalo Rapaz Que montada boa, hein? Esse usou e abusou do estrivo A gente fala assim, ó Cowboy de montaria Zé em cavalo Tem que chutar o estrivo A todo momento, ó Olha como Antônio Carlos Consegue brecar, ó Um cowboy Um cowboy Que não tem habilidade Ficaria ali na cerca, ó Só que o cowboy Que tem a ciência A competência Ele conseguiu lá Chutou o estrivo Brecou Sentou no cutiano Deixou a potra virar E ele faz bem A parte dele 87 pontos 25 Recebeu Já recebeu Tá tudo certinho O que que é? O que é isso? E o Pix? Nada ainda E o Pix? Nada ainda Autorizou Foi embora É a cruz do cavaleiro de Miração Luiz Felipe da Silva Calejuri O campeão de Barretos Que vai trabalhar Aqui em Paraúna Olha que show de rodeio Ele é campeão de Barretos É o presidente Vira-se, Cavalo Campeão de Barretos Cacilândia de Vinópolis É o Luiz Felipe da Silva Calejuri Apenas 25 anos O meg-star do Rodem Cavalo Do estilo cutiano Já foi campeão de Barretos Campeão de Cacilândia Mato Grosso do Sul Homem que é campeão de Mirassol Campeão de Parnapuã Esse é o padrão Felipe de qualidade Espora alta e flexionada Ele vai brigando Batalhando Tá com uma mão no título Parabéns Felipe Nota 88,50 Mário, tá ligeiro, hein? Até o... Você tá ligeiro, hein, Cleidão? Vamos embora com o Carlos Rodrigo Carlos Rodrigo Lamesnei De Itaporanga Ele vai sair Animal... Como é que chama aqui? De lá pra cá É de lá pra cá Abre a porteira É o de lá pra cá Que vai trabalhando É a tropa, tropa do Jack Cardo Mazeto É a tropa do Grêmio do Grêmio do Grêmio de profissional Tocou a campanha pra pegar Vira-se cabelo Aí o Carlinho lá de Itaporanga Já foi campeão de Barão de Antonina Ele é experiente Montando o cavalo de lá pra cá Do Zé Ricardo Mazeto E a espora tem que puxar, hein? Não adianta só parar Tem que parar esporiando Uma espora bem flexionada Ele faz bem a parte dele Boa, Carlinhos 86.50 Não para, Dolores Estrada Sai do WhatsApp, Dolores Estrada Sai do WhatsApp, Dolores Estrada Não para, uh-uh É o menino da pecuária Se pagar em real Pra Dolores Estrada Abril Complicado Abril Lançou o Alessandro Vieira A primeira foi Alessandri Que animal veiaco Uma queda na disputa final Não era a hora, Alessandro Pira-se cabelo Que judiação, hein, Pira Caiu o Alessandro Vieira Ferreira O multicampeão da Copa Roseta de Cutiano Mas nessa mudaria do pessoal do Clube dos Oito Muito obrigado, Fernando E o Fidel Lançando música nova Dia 20, a hora de setembro Estamos começando a Semana da Pátria Estamos começando a Semana da Pátria Fernando e Fidel assistindo a gente também Tem música nova no ar Abriu a porteira O som de Fernando e Fidel Vai embora Meu menino pulou de lado Ficou bonito Ele habitava aí Roberto Pereira de Santos Faz um pouquinho E o papinho Pira-se cabelo Assopra a namorada E não é mais esquema Assopra a namorada E não é mais esquema Tá aí os trabalhos de Roberto Ferreira de Souza É o Robertão lá de Itaguaí Fez bem a parte dele Agradece a Deus Porque sabe Uma passada consciente Ele consistente Os oito segundos Atenção pessoal da assistência médica Chegando a nota Oitenta e sete pontos Vinte e cinco Oitenta e sete pontos 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 Legenda Adriana Zanotto